Fala torcedor que tá nos acompanhando na TV Rugido, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e você está no canal do Torcedor Nordestino, bora sim bora falar de campeonato pernambucano que começa neste sábado, né, começa neste sábado dia 7, a gente vai falar um pouco sobre quais as expectativas, né, quais os jogos, os primeiros jogos e o que vai acontecer nesse campeonato pernambucano que esperar dos nossos times aqui de Pernambuco. Então, é isso, você que tá chegando aqui no canal, se você é torcedor do Náutico, do Santa, do esporte, é torcedor de fora aqui de Pernambuco, né, fora lá do Bahia, do Ceará, esse espaço é de vocês, cara, esse espaço é de vocês, o canal do Torcedor Nordestino, aqui a gente fala não só do esporte, mas do time do Nordeste, então é bem importante que vocês se façam presente aqui pra acompanhar, que claro, esse espaço é de vocês, vocês podem interagir, podem comentar e, claro, lado a lado com a gente aqui na TV Rugido, tudo bem? Então, bora lá falar um pouquinho sobre o campeonato pernambucano, começa neste dia 7, vou logo falar dos primeiros jogos, né, o esporte jogaria no próximo domingo contra o Ibi, só passando a informação aqui, porém, por conta das situações do gramado da Ilha do Retiro e também o gramado da Arena Pernambuco, acabou impossibilitando a partida de ocorrer, acabou adiando, né, o esporte vai ter, ficar de folga, né, no campeonato, então, bem importante essa informação, o esporte só vai estrear no dia 11, no próximo quarta-feira, contra o Maguari, tudo bem? Bora lá falar, porque amanhã o Maguari joga, né, amanhã, Salgueiro e Maguari, a partir das 7 horas da noite, às 19 horas, né, um dos primeiros jogos aí do campeonato pernambucano, mas o primeiro jogo do campeonato pernambucano será entre Central e Náutico, a partir das 4 e meia da tarde, jogo que terá a exibição da Rede Globo, então, é, vai passar, a campeonato pernambucano que esse ano passa na Benze, né, então, é, ó, Central e Náutico é o jogo de abertura, Salgueiro e Maguari, né, e no domingo tem a partida entre Caruaru City e Porto, e Afogados e Belo Jardim, então, a gente tá vendo como tá já o campeonato pernambucano, já vai começar aí com o Central e Náutico, né, falando um pouco das equipes aqui, falando até do trio de ferro aqui da região metropolitana do Recife, é, o trio de ferro Náutico, né, precisa melhorar bastante, né, a gente sabe que teve umas contratações aí, fez uns amistosos contra o Asa, não foi tão bem, né, acabou perdendo um, acabou ganhando o outro, mas, mostrando que tem uma situação do time que não tá dando certo, né, o Náutico não começou a temporada da melhor maneira, alguns erros já ficaram claros, até em Amistós, a gente sabe que a Amistós é abrindo pra testar, mas a gente tá ficando claro, pode levar um risco ao Náutico, que precisa desse acesso, então, eu não colocaria, é, o Náutico assim, a gente pode colocar o Náutico como um favorito, né, porque eu acho que os três, Náutico, Santos e Sport, sempre vão pra disputar, sempre vão pra vencer, né, essa situação, mas o Náutico, é, precisa melhorar bastante pra conquistar esse título mais um ano, e claro, falando do Santa Cruz, foi bem contra o Calcaia, na verdade, né, foi um jogo que não foi tão bom, porém, o Santa Cruz conseguiu, né, o que era, o que importava, né, o resultado, conseguiu vencer o Calcaia, e aí, né, pode, é um time que pode levar perigo, sim, no Campeonato Pernambucano pras demais equipes, e claro, acho que o melhor que tá nesse momento é o Sport, porque o Sport contratou melhor do que a temporada anterior, né, a gente viu que o Sport na temporada anterior, acabou perdendo pro Salgueiro, né, nas semifinais, porém, né, o Sport também conseguiu chegar à final da Copa do Nordeste com um time que, é, um time que não, muitos torcedores não viam, né, esperança naquele time, porque, é, começou um ano bem conturbado no Sport, e a gente sabe tudo o que aconteceu, e esse ano o Sport parece que tá mais reforçado, né, o Igor Cariusz, que é um bom reforço pela lateral esquerda, com o lugar do Sander, é, o Jorginho, que é meia também, o Vagnelov, que renovou, então o Sport tá bem forte, né, manteve a base, é, o Rafael Thierry, o Sabino, então, é um time que tem ajuste e que é o grande favorito, a gente não pode dizer, acho que até os outros torcedores concordam comigo, né, seja torcedor do Sport, seja torcedor de qualquer outra equipe, porque o Sport é o grande favorito esse ano para o Campeonato Pernambucano, a equipe do interior pode surpreender, né, pode surpreender o Petrolina, o Afogados, o Salgueiro, é, Belo Jardim também, interior, o Agreste, enfim, então, bem importante que o Campeonato Pernambucano vai começar, a gente sabe que sempre tem aquela resinha, é mais pra testar jogadores, mas sempre tem aquela resinha, e o título, obviamente, pra qualquer equipe é importante, independente de qual seja, é isso, muito obrigado a todos que assistiram, valeu, coloca a opinião aí, que vocês acham que o Sport é o favorito, se é o Náutico, é o Santa, se é algum time do interior, um time do Agreste, então, coloca aí, e claro, que esse espaço, mais uma vez eu digo, é de vocês, TV Ruggir, o canal do Torcedor Nordeste.